Você conhece muito mais o Rio de Janeiro, acho que uma das maiores autoridades em Rio de Janeiro, talvez, que a gente conheça. Eu tenho uma amiga que falou o seguinte, cara, se eu ofreixo não se candidatar a governadora ou a prefeito, eu não vou votar em ninguém porque, cara, o Rio de Janeiro teve seis governadores. Seis afastados. Seis afastados, um monte preso e tal. Você acha que tem jeito ainda? Você pensaria no futuro? Tem que ter, cara, tem que ter. O meu projeto, não sei se cabe falar isso aqui, mas enfim, eu não sou candidato, mas eu fui adversário do Eduardo Paes. Eu fui adversário. Eu disputei eleição contra o Eduardo Paes. Perdi a eleição em 2012 para o Eduardo Paes. 2016 fui para o segundo turno derrotando o candidato do Eduardo Paes. Eu já ganhei a eleição, já fui o deputado mais votado algumas vezes. Então, assim, já ganhei e já perdi. Faz parte da democracia. Não transformei ninguém em meu inimigo. Tirando a última família que governou o Brasil, que eu não tenho condições de sentar à mesa, porque são princípios civilizatórios distintos, mas eu não trato ninguém como alguém que não dialoga. Eu dialogo com todo mundo. Não tem problema. A política é para isso. Agora, o Eduardo Paes é um cara... Eu já fui adversário do Eduardo. Eu não penso igual o Eduardo. O Eduardo é um cara muito conservador. O Eduardo é um cara de direita. Mas é um cara comprometido com a democracia. Eu divirjo de muitas coisas do Eduardo. Estou dizendo isso aqui e digo para ele. É um cara que eu dialogo muito. É um cara que aprendeu a me respeitar e eu aprendi a respeitar ele. Agora, ele é um cara de esquerda? Não. Ele é um cara que pensa na sociedade igual a mim? Não. Agora, eu acho que a gente tem no Rio de Janeiro uma situação que a gente precisa fazer um projeto com responsabilidade, sem olhar cada um para o seu quintal. Porque o Rio é o seguinte, tem um furacão atrás da sua casa. Você está catando a folha do seu quintal e jogando no quintal do lado. Só que tem um furacão que vai arrastar todas as casas. E você está preocupado com o seu quintal, jogando a folha no quintal do lado. Esse é o cenário para mim. Então, eu acho, Diego, que a gente tem que ter um debate de uma aliança, que seja uma aliança contra o crime no Rio. Não é uma aliança da direita contra a esquerda. É uma aliança contra o crime. Que governa o Rio há muito tempo. É o que eu estou propondo. Eu posso estar errado. Eu posso, daqui a alguns anos, voltar aqui e dizer o seguinte, pô, sabe aquilo que eu falei para vocês dois? Eu estava errado. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Agora, nesse momento, eu tenho muita convicção de que a gente precisa derrotar o crime no Rio. E derrotar o crime significa derrotar o crime na política. Porque é na política que o crime domina o Rio. Não é... O crime no Rio não é marginal. O crime no Rio é oficial. Então, deixa eu aproveitar esse gancho aqui e fazer a pergunta. Você diz que fica até 26... Na Embratura. Na Embratura. Para combater o crime, você poderia abraçar um projeto para concorrer com o governador? Não, o que eu penso para 26 não é o meu nome. Eu disputei o governo agora em 22. Era absolutamente impossível ganhar porque a gente disputou contra algumas organizações criminosas. Algumas organizações criminosas. O que eu estou defendendo com o Eduardo Paes é que ele possa ser eleito 24 prefeito e que ele possa, em 26, ser o governador, ser um candidato a governador de uma composição democrática, de uma composição democrática que pegue direita, mas uma direita comprometida com a democracia, uma direita que dialogue com o que o Rio precisa e o campo da esquerda. Hoje tem cinco partidos da esquerda que vão apoiar o Eduardo Paes para o prefeito. Cinco partidos da esquerda vão apoiar o Eduardo Paes para o prefeito. Isso é porque o Eduardo Paes vira um cara de esquerda? Não, mas porque há uma compreensão que o Rio de Janeiro vive uma situação tamanha que a gente precisa criar um campo de diálogo e, na minha opinião, o que eu estou defendendo é que, em 26, o projeto de governo seja um projeto para enfrentar o crime, porque este é o maior desafio do Rio.